Alô, excelentíssimo senhor presidente do Senado, senador José Sarney, deputado, ex-senador, figura expoente do Congresso Nacional, deputado Mauro Benevides, ex-senador Eloy Portela, dona Iracema Portela, viúva, querido senador Petrônio Portela, seus filhos, Patrícia, Sônia, Petrônio Filho, cumprimentar o prefeito de Teresina, doutor Elmano Ferrer, desembargador Oliveira, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, jornalista Zózimo Tavares, que concomitantemente com essa sessão de 30 anos de aniversário de morte do senador Petrônio Portela, estamos lançando o livro da história de vida do senador Petrônio Portela, que entra como os grandes vultos dessa casa. Cumprimentar o senhor Pedro da Silva Ribeiro, representando a Academia Piauiense de Letras, demais convidados, minhas senhoras, meus senhores, senador Edson Lobão, deputado Pais Landim, Sr. Presidente, senhores senadores, senhoras, meus senhores, inexiste, entre os próprios historiadores, um consenso a respeito de quando se iniciou o processo de abertura política brasileiro, durante o regime militar instalado no país em 64. Há quem mencione a revogação do ato institucional número 5, decidida em 78 e implementada em 79. Há quem mencione a demissão do general Silvio Frota. Há quem identifique a real abertura apenas com a anistia política e o reestabelecimento das eleições diretas, já no governo Figueiredo. Há até os que só considerem que a verdadeira abertura ocorreu apenas com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Diferentes interpretações históricas sempre ocorrerão. No entanto, é inegável que a conjugação de forças que se tornariam capazes de romper o sistema repressivo e de septar o Brasil das masmorras ocorreu bem antes. O verdadeiro articulador desse processo, um dos maiores operadores políticos já surgidos no país, foi Petrônio Portela Nunes. Essa reflexão se impõe ao lembrarmos o trigésimo aniversário da morte de Petrônio, que tinha tudo para se tornar o primeiro presidente civil.